O presidente Jair Bolsonaro vetou hoje o trecho da medida provisória que prevê gratuidade para a bagagem de até 23 quilos em voos domésticos. O Michael viaja seis vezes por ano com a seleção catarinense de surf que disputa campeonatos no Brasil e no exterior. Os atletas têm que despachar pranchas, equipamentos e malas que geram um custo extra além das passagens aéreas. Eu fui obrigado a comprar uma mala pequena para levar dentro do avião, pois as minhas malas, como eu tenho roupa grande, é difícil diminuir as minhas roupas também. Quem não quer gastar a mais se desdobra para colocar tudo o que precisa na mala de mão. É horrível, porque 10 quilos é muito pouco para você colocar as coisas que você realmente precisa numa viagem. Com a permissão de cobrança de bagagem e marcação de assento, as companhias aéreas brasileiras arrecadaram mais de um bilhão de reais no ano passado. O valor é 74% maior do que o registrado em 2017, quando a resolução entrou em vigor. A promessa feita pelas companhias aéreas em 2017 era reduzir o custo das passagens. As empresas cobrariam pelo despacho de bagagem e, em troca, os bilhetes ficariam mais econômicos. Mas isso não aconteceu. No ano passado, no entanto, a tarifa média no Brasil aumentou 1%, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil. Aparentemente, a passagem não reduziu. É impossível falar, porque tem outros componentes de custos que variam, como, por exemplo, a questão do combustível, que aumentou em razão do dólar e aumentou em razão do próprio petróleo. Então, é possível que esses custos tenham sido, de alguma forma, compensados. Por outro lado, como os preços são livres no Brasil e a concorrência diminuiu com a diminuição de uma das companhias aéreas, e os voos ficaram mais lotados, provavelmente as companhias aéreas aumentaram o preço, além do que a bagagem permitiria redução. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas afirma que as taxas de bagagem despachada contribuíram para reduzir os prejuízos registrados pelas companhias aéreas no ano passado. Hoje, os passageiros podem levar até 10 quilos em bagagem de mão sem pagar em voos domésticos. Enquanto viajar de avião continuar caro, o passageiro segue pagando o preço das medidas do governo e do setor. O preço que eles cobram é muito absurdo. Então, tem que caber tudo dentro da mala de 10 quilos.